Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou Nailson Mesquita, professor da rede estadual de ensino. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as matrizes culturais e estéticas brasileiras, indígena, afro-brasileira e africanas. Vamos entender um pouquinho de cada contexto e cada arte, cada cultura que compõe a cultura brasileira, tá bom? Bom, a cultura indígena brasileira é vasta e diversificada. A gente sabe que existem várias etnias aí que compõem a cultura indígena no Brasil, ao contrário do que pensa o senso comum. Os historiadores estimam que no início do século XVI havia quatro agrupamentos linguísticos principais, né? Que seriam o Tupi-Guarani, o Gê, o Caribe e os aruaques, né? Essas famílias linguísticas compartilhavam o mesmo idioma e culturas semelhantes. Antes da colonização, os índios que habitavam o território, hoje denominado o nosso Brasil, né? Território brasileiro, tinham uma cultura similar, ou seja, né? Quase igual, né? Em alguns pontos, tais eram, né? Organização social baseada no colitivismo, ou seja, as pessoas juntas determinavam, né? Sobre algo ou alguma coisa. Ausência de política, né? Estado e governo, não existia essa política de Estado e governo. Ausência de moeda e de trocas mercantis, também não havia, né? Moeda de troca, não havia dinheiro para questões de compra e religiões politeístas baseadas em elementos da natureza, né? E ausência da escrita. Então, aí, nós temos essas características desses grupos linguísticos aí que compõem, compõem, né? E compuseram a cultura brasileira, né? Várias características que a gente pode atribuir para cada uma delas, onde nós temos quatro grupos linguísticos, né? Iniciais, né? Tupi-Guarani, Dê, Caribe e Aruaque, onde essas culturas tinham algo ou alguma coisa ali em comum, né? Dentre elas, a questão da política, a questão da religiosidade, que acreditavam nos elementos da natureza, né? E acreditam, se a gente for em uma aldeia hoje, a gente pode observar vários aspectos, né? Da crença da natureza, do poder da natureza e a ausência de uma moeda específica para cada uma dessas culturas, tá bom? A visão europeia sobre os povos indígenas foi etnocêntrica, né? Desde a colonização. Essa visão considera o modo de vida indígena inferior por não conter elementos considerados pelos europeus símbolos de civilização e progresso, né? Então, nessa questão, nós podemos observar que os europeus, ao chegar no Brasil, né? Denominam os índios como inferiores a eles por não conter na cultura indígena aspectos que, para os europeus, eram aspectos relevantes, né? Como a questão de vestimentas, da própria cultura em si, né? A organização, de forma que os europeus tinham uma certa organização social já existente, desta forma, eles consideram ou consideraram o povo indígena um povo de menor importância, tá? No entanto, a antropologia e a sociologia contemporânea já desmistificaram, né? Essas análises preconceituosas, estabelecendo que as diferenças culturais entre os povos não são motivos para estabelecer-se uma hierarquia cultural, né? Então, aí nós podemos observar que, com o decorrer dos anos, os estudos científicos começaram a entender e atribuir valores para a cultura indígena também. Não é porque é indígena, não é porque é de outro país ou de outra cultura que não tem um valor significativo. tem, sim, um valor significativo, né? E faz parte da cultura desse povo, vai fazer parte da cultura da junção de outros povos, né? E, desta forma, vai contribuir, sim, para a identidade de um povo, né? Então, graças a esses estudos, a gente começou a entender esse aspecto. Tranquilo? Os povos indígenas, apesar de terem potencido a vários grupos diferentes, né? Eles foram divididos a vários grupos diferentes, com pontuais diferenças de comportamento e cultura, tinham elementos comuns que consolidavam a cultura indígena como um todo, né? A gente sabe que os próprios, os índios, eles têm um certo ponto onde a gente pode caracterizar e entender a cultura indígena em si, né? Então, mesmo eles se diferenciando aí por etnias, né? Eles tendem a trilhar um caminho onde eles entrelaçam, né? Esse caminho, certo? E acabam participando ali, sendo de uma mesma etnia no geral, né? Etnia indígena. Eles tinham religião, né? Hábitos, costumes e comportamentos similares. A divisão do trabalho também era parecida entre os povos e o modo de vida deles era baseado na caça, na pesca e na coleta acrescida da agricultura de algumas plantas como a mandioca. Então, apesar deles também plantarem, eles também coletavam e coletam até hoje, né? Frutos, frutas de árvores e fazem com que isso faça parte da vivência e da sobrevivência desses povos na floresta. Tranquilo? A religião indígena, baseada em conjuntos de mitos, né? Sobre seres espirituais, era variada. Entretanto, era comum a crença em entidades espirituais que habitavam o mundo material, né? Então, além de acreditar nos seres da natureza, havia também, né? mitos sobre a criação do mundo, sobre as questões do mundo em si, né? Para tentar entender as questões ecológicas do mundo, né? O porquê da chuva, o porquê desse rio subir, né? E alagar-se, né? Essas questões dentre outras aí, tá bom? Também acreditavam em potências espirituais, né? Encarnadas por animais e na existência de pessoas que poderiam estabelecer contato com o mundo espiritual, né? Os pajés, sendo homem ou mulher, tá? Então, eles acreditam também que os pajés, eles têm essa habilidade, né? Esse poder de conversar com os seres também de outro, os seres de outra realidade, tá bom? Aqui é um pouquinho da história, tá? De um dos povos. Olha só, Tupã era o ser sobrenatural supremo, ou seja, o deus, né? Que controlava a natureza e como é comum nas religiões a identificação dos seus deuses com os seus povos, era, né? Tupã era representado pela figura de um índio poderoso, né? Além desse deus, existia a figura mística do Abaçaí. Olha só que bacana, o final é exatamente a bebida, né? O açaí, que para alguns povos tratava-se de um espírito maléfico, que perturbava a vida dos índios. Então, nós tínhamos aí o Tupã, que é o deus, né? E o Abaçaí, que era o diabo, né? Digamos assim. E ele tinha esse papel, né? De fazer mal aos índios. Os povos Tupinambá desenvolveram mitos de criação do mundo, né? Para entender essa questão e acreditavam em sua possível destruição futura, por meio de dilúvios que matariam todos. Olha só, tem algo parecido aí, né? Eles também acreditavam em entidades como Maremonan, que teria ensinado a agricultura à humanidade para que esta pudesse alimentar-se melhor. Então, como a gente pode observar, a cultura indígena, ela não é tão diferente da cultura do homem branco, né? Porque da mesma forma que os gregos começaram a colocar deuses em alguns aspectos do mundo para poder entender, os índios também criaram aí os seus mitos, né? E a sua mitologia para também tentar entender o mundo, né? Então, não é algo tão diferente assim, né? Os pajés, que são as pessoas que podem entrar em contato com as entidades espirituais, utilizam a sabedoria aprendida com os espíritos para aconselhar as pessoas e fazer rituais de cura, né? Os rituais chamados pajelanças poderiam ser feitos em festividades, né? Como forma de agradecimento e de pedido e para efetuar curas medicinais. Eles envolviam, em alguns casos, música e dança. Era comum o pajé utilizar-se da inalação de grandes quantidades de fumaça, de tabaco, para que, em transe narcótico, pudesse fazer contato com os espíritos, né? Então, olha só, essa questão, tá? Esse ritual, né? E esses rituais, eles existem até os dias atuais, tá bom? Então, se a gente puder, em algum festival aí, que a gente já viu que nós temos várias etnias aqui no Acre, e se a gente puder observar os festivais que acontecem nessas etnias, a gente pode também ter o contato com o pajé da tribo, né? E conversar com ele, já que hoje eles têm aprendido a língua portuguesa, né? Que também faz parte da cultura deles, né? A língua deles e a língua portuguesa. Então, a gente consegue ter essa comunicação para a gente tentar entender um pouquinho mais desses acontecimentos, tá bom? Os índios utilizam adornos, tá? Corporais e pinturas com materiais extraídos da natureza, né? As penas aí, as tintas, tá? Tudo tirado da natureza. As tintas, ó, podem ser feitas de urucum, não sei se vocês conhecem, mas a gente também utiliza essa fruta para colocar no alimento, tá? Os colares de peças naturais, os botoques e adornos feitos com base na arte plumária, né? Na arte das penas. E há uma importante simbologia por trás dos adornos e das pinturas corporais, tá, gente? Não é por acaso que eles utilizam esses materiais, como você pode ver na imagem aí, tá? Eles podem identificar o sexo, tá, da pessoa, a idade, a aldeia que ele faz parte e a posição social do índio, se ele é um pajé, se ele não é um pajé, estabelecendo uma espécie de identidade cultural dos povos. Olha só que bacana. Então, cada povo, tá, ele contém esses traços que os diferenciam, de certa forma, tá? Eles têm a ver muito com a textura que cada etnia utiliza para se identificar, tanto na questão social, né, dentro ali da questão da aldeia, quanto da questão hierárquica, né? Se é alguém que faz parte, aí, ocupa um espaço importante dentro da sua aldeia. Beleza? Bom, por hoje é só. Não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque e até a nossa próxima aula. Até a próxima aula. Até a próxima aula. Tchau, tchau, tchau.